É isso, pronto, tranquilo, agora tá aparecendo. Bem, vamos lá, recapitulando, eu sou pesquisadora ali no Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia e também sou fundadora e presidente do canal, né, do perfil Bíblia Fora da Caixa, juntamente com o Janaíto e a Djalda, né, que está aqui assistindo essa live aqui com a gente. Bem, eu sou mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos e sou bacharel em Biblioteconomia pela Federal do Maranhão. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, tá, trazer alguns conceitos e alguns exemplos de marketing digital para bibliotecas. Quando eu trago aqui bibliotecas, eu também estou querendo me referenciar as unidades de informação de maneira geral. Então, para a gente falar do marketing digital, é interessante a gente relembrar ou revisitar alguns conceitos do próprio marketing. Então, segundo a Associação Americana de Marketing, ali pelos anos de 1935, eles vão falar que o marketing, ele é o desempenho de atividades, né, portanto, um conjunto dessas que vão direcionar o fluxo de bens e serviços dos produtores aos consumidores. Fazendo uma analogia, o marketing é como se fosse uma ponte que vai conectar, que vai permitir ligar aqueles que produzem conteúdo, produto e serviço com aqueles que consomem. Cutler e Armstrong, em 1999, vai falar que o marketing, ele é o processo social, né, porque ele vai envolver as pessoas que ali participam, quanto também o processo gerencial, através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando valores uns com os outros. E com o passar dos anos, o foco central desse processo, ele se alterou e continua se redirecionando, para acompanhar as mudanças sociais, que consequentemente impactam de forma direta o mercado. Então, eu só gostaria de destacar uma questão quando ele fala bem aqui, ó, criando e trocando valores uns com os outros. Esses valores nem sempre quer dizer preço, ou seja, a troca vai ser sempre por meio de dinheiro. Não, vai ser uma troca de valores, seja um conhecimento, seja o feedback desse público. Então, agora a gente fala sobre o marketing digital. Segundo Cobra, 2010, ele vai falar que o marketing digital, ele é um conjunto, né, de atividades, aí a gente pode lembrar lá do marketing, né, direcionadas a promover e divulgar produtos, serviços, utilizando meios digitais para propagação até os seus consumidores. Então, ele vai utilizar, né, ele vai promover atividades, produtos e serviços, utilizando agora os meios digitais. Então, é um meio de se fazer uma venda, né, eu até trouxe esse conceito em destaque que é um meio de se fazer uma venda na internet. No caso de uma biblioteca, a gente, mas na biblioteca, né, na unidade de formação, a gente não está exatamente fazendo uma venda, é de fato. Mas no caso de uma biblioteca, o acesso dos usuários ao sistema, aos serviços que essa biblioteca disponibiliza, aos produtos, quais serão os produtos da biblioteca, é ali os itens bibliográficos para a gente poder fazer empréstimo, né, o acesso às revistas, a participação dos usuários nessas atividades ofertadas, nos processos de tomada de decisão, isso vai gerar, assim como também atrair para essa instituição, para essa biblioteca, o maior investimento. Então, o meio de se fazer, vamos dizer assim, de venda ou de troca de valor numa biblioteca, ela vai estar condicionada ao acesso ao valor que os usuários dão a essa biblioteca, quando eles acessam mais esses materiais, quando eles requerem algum serviço da biblioteca. Então, isso vai atrair para essa biblioteca maior investimento financeiro, maior investimento de pessoal, maior investimento de materiais, de itens para a coleção daquela biblioteca, de imóveis, de locais, né, de projetos e muito mais. Porque os usuários, eles vão começar a entender e começar a ver o valor e a autoridade que essa biblioteca tem e, da mesma forma, os gerentes, né, as pessoas que administram, tanto aquela biblioteca quanto a instituição que ela faz parte. Então, para a gente continuar aqui, eu trouxe alguns, vamos dizer assim, algumas referências, alguns marcas temporais, para a gente compreender, ou a gente relembrar, esses processos e os processos, na verdade, que influenciaram no marketing digital e, portanto, hoje, na atuação desse item nas bibliotecas. Então, eu trago aqui uma referência. Eu trouxe aqui a partir do século XV, mas se a gente for pensar antes, como é que o homem, o ser humano, né, ele se comunicava? Como é que ele perpetuava o conhecimento entre a sociedade e entre as gerações? Essa perpetuação de conhecimento, ela era dada por meio de papiros, de pergaminhos, de córregos, por meio da oralidade, tudo bem? E, a partir do século XV, acontece um boom, porque o Johann Gutenberg, ele inventa a imprensa. Então, a partir do momento que ele inventa esse mecanismo, a produção de materiais bibliográficos, ela se tornou muito mais intensa, ela se tornou muito mais rápida e, portanto, a disseminação dela por todo o mundo foi muito grande. E um outro também, um outro marco temporal que eu trago aqui para vocês é a lei da Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, porque nesse período, o que acontece, né, se a gente for revisitar aí o período da Segunda Guerra Mundial, tem toda aquela questão e tal, é que os países começam a buscar meios de comunicação mais efetivos, mais diretos, lembra que eles faziam uma interpretação das mensagens para que, se aquela mensagem fosse perdida em algum lugar e outra pessoa que não fosse interessada acessar, se ela não conseguisse desvendar? Então, nesse período surge uma pesquisa, né, interesse muito forte da, vamos dizer assim, dos governos, né, para o desenvolvimento de sistemas de comunicação mais rápidos e mais diretos. Então, aí, a partir daí a gente tem o quê? A criação, o surgimento, o desenvolvimento dos computadores, a gente tem as primeiras máquinas, né, de matemática, de cálculos, vamos dizer assim. Então, a partir daí a gente tem um outro marco que vai influenciar, impactar muito na atuação hoje do bibliotecado, né. Qualquer coisa, gente, você só manda mensagem que eu não estou conseguindo ver vocês aqui, mas continuando. Então, aí já por volta, eu coloquei aqui em 1980, 1990, tá, mas é mais em meados ali de 1970 que começa a se desenvolver a internet, a ARPANET, né, e mais ainda no período de 1980 a 1990, o desenvolvimento da web, da internet pública. Por que, né, internet pública? Porque todas as pessoas começaram, claro, as pessoas que tinham condições de acessar, elas começaram a ter acesso a esses materiais. Eles não ficaram mais restritos a determinados governos. E aí, com isso, já pelos anos de 2000, principalmente, né, aqui no Brasil, que essa evolução demorou um pouquinho pra acontecer, mas em 2000, muita gente já estava interagindo na internet, assim como nós estamos aqui hoje, né. A gente tá aqui, pouca gente se conhece, mas a gente tá em cada um em lugares diferentes. Eu tô aqui em São Luís, no Maranhão, vocês estão em Santa Catarina e pode ter pessoas de outros lugares, e a gente tá utilizando essa revolução pra tá se comunicando, tá propagando o conhecimento. Então, são outras formas, né. E aí, a gente, eu também trouxe aqui o ano de 2020 e 2021. Sim, o ano pandêmico. Por que que eu trouxe? Eu tava fazendo o material pra trazer aqui pra vocês, e eu fiquei pensando sobre esse ano, e eu encontrei uma matéria, e alguns estudos mesmo, estatísticos, que dizem que nesse período de pandemia, cresceu de forma muito grande mesmo, de forma, assim, bem absurda, vamos dizer assim, o acesso das pessoas e a busca por conteúdos digitais. Muita gente buscou por conteúdos digitais nesse período. Então, isso reforça mais ainda que a gente precisa, nós como profissionais, e nós como profissionais, principalmente que vai permitir fazer a ligação de um usuário, de um consumidor, com esses, com essa produção intelectual, a gente precisa estar nesses espaços onde o nosso público também possa estar, né. Então, eu trouxe aqui alguns dados pra vocês, tá, de redes sociais mais populares em todo mundo. Esse dado é de julho de 2021. Nós temos aqui o Facebook e o YouTube, né, como o primeiro e segundo ali das redes sociais mais populares, com o maior número, né, de contas geradas. E aí, em terceiro lugar, vem o WhatsApp, e em quarto, vem ali o Instagram. Aí tem aqui uma outra estatística também, que é da penetração de usuários de redes sociais no Brasil de 2017 a 2026. Ou seja, é o número de pessoas, a porcentagem de pessoas que entraram nas redes sociais. Então, se a gente for observar, aqui, ó, a gente tem o ano de, ó, a gente pode observar 2017 até 2019, a gente tem uma média de 64%, 64% do público do Brasil, tá, acessando, entrando nessas redes sociais. Quando a gente observa aqui, ó, o ano de 2020 pro ano de 2021, né, o nosso ano ainda não acabou, a gente vê que há um salto de 67% ou de 65%, 64%, que é a média, pra uma média de 72% de pessoas que estão entrando nas redes sociais. E aqui, eu trouxe uma outra estatística também, essa aqui não está tão atualizada, é de 2019, mas ela traz as plataformas de mídias sociais mais ativas no Brasil nesse ano, que vai ser ali o YouTube, com 95%, e o Facebook, com 90%. É, só, desculpa aqui, gente. Bem, então, segundo o Gabriel, gente, é o sobrenome da pessoa, tá, a propagação das tecnologias, das plataformas digitais, e o uso das mídias sociais, elas vão oferecer um cenário muito abundante para as múltiplas ações de marketing. Interessante, né, que esse texto foi escrito em 2010 e ele é tão atual, né, nesse contexto, nesse cenário que eu trouxe aqui pra vocês. Então, tragam, né, todo esse cenário, esse contexto, o marketing digital, e é interessante a gente ter isso em mente, a gente sempre está lembrando, que o marketing digital, ele vai estar atrelado a um conjunto de estratégias, não é uma, não é duas, é um conjunto de estratégias utilizadas na web, onde a gente pode encontrar o marketing de mecanismo de busca, ou se ou se chega em optimization, tá, o marketing de conteúdo, que a gente vai falar um pouquinho aqui, o marketing de afiliados, e-mails marketing, o social media marketing, que é o marketing de mídia social, e muitas outras. Então, o marketing digital, ele tem diversas estratégias ou atividades que a gente pode estar utilizando em prol da nossa unidade de informação, da nossa biblioteca, independente de qual tipo de biblioteca seja, tá. Então, eu trouxe aqui algumas vantagens do marketing digital, tá. Então, uma delas é traquear seus investimentos. Joice, o que isso significa? Significa que você consegue mensurar os seus resultados, tá. Você consegue mensurar. Joice, ainda não está claro. Por exemplo, você consegue mensurar qual foi sua taxa de crescimento em determinada rede social, o Instagram, por exemplo. Qual foi sua taxa de crescimento de uma semana pra outra, de um mês pro outro. Qual foi a taxa de engajamento, ou seja, compartilhamento, comentários das pessoas no seu post. Você consegue saber, por exemplo, você consegue, né, avaliar qual o número de visualizações do seu vídeo, de um vídeo que você fez pra sua unidade de informação lá no YouTube. Então, você consegue, você tem um leque de formas de estar mensurando o seu, as suas estratégias e sim seus investimentos. Porque o investimento não é só quando a gente paga, quando a gente coloca um preço e paga pra estar divulgando um item. Não, mas o seu tempo também é um investimento, né. Então, ser escalonável, ou seja, ser escalonável é que outrora, eu atuando apenas nos espaços tradicionais, eu só consegui atingir o público ali da minha localidade, agora eu consigo atingir o público praticamente do mundo todo. Então, por exemplo, essa própria live que nós estamos fazendo aqui, ela pode ter pessoas de vários lugares do mundo que podem acessar. Então, por exemplo, depois as pessoas que administram aqui o canal no YouTube, depois de uma semana pode ver quantas pessoas acessaram, da onde essas pessoas eram. Então, é possível que a gente consiga escalonar muito mais e tornar mais ainda visíveis os nossos produtos e serviços. A gente tem uma flexibilidade de horário, tanto a gente, né, para atuar nessas redes sociais, porque a gente consegue programar tudo, então a gente programa as postagens logo para uma semana, para um mês, né. Como eu faço bastante no livro Fora da Caixa, faço uma programação, já boto os posts, estudinho logo praticamente para um mês. Mas outra questão também que o seu usuário, o seu público, ele pode acessar em qualquer hora. Ah, é feriado, não posso acessar? Não, ele pode acessar em qualquer horário, em qualquer dia, quantas vezes ele quiser, ele pode assistir um vídeo três, quatro, cinco vezes, sabe? Então a gente tem essa flexibilidade muito grande do horário. E custo, né, investimento, você consegue reduzir. Claro que a gente consegue fazer o marketing digital totalmente de forma gratuita, gente, totalmente de forma gratuita. Mas se você quiser alavancar mais ainda a sua página, mais ainda a sua biblioteca, você consegue fazer isso de uma forma com um custo bem reduzido se comparar a fazer essa mesma ação nos espaços, reduzido que nos espaços digitais, né? Então, deixa eu ver aqui meu horário, vamos lá. Então, trazendo aqui o, tem um autor que eu não recordo o nome dele agora, mas ele fala que o marketing digital para ele ser magnífico, na verdade, o marketing digital para ele ser magnífico, ele vai fazer a junção de três conceitos e eu vou basear a minha fala nesses três conceitos, tá? Então, no momento da fala eu vou falar para vocês que, olha, aqui também tem técnica de CEO de marketing de conteúdo. Então, vamos lá. O primeiro conceito, mensagem, conteúdo, ou seja, defina qual a mensagem que você quer passar, que você quer comunicar, o que que tu quer falar para o teu público. Segundo, contexto, para quem você está falando, conheça o seu público. Ah, Joyce, eu não sei para quem eu estou falando que você conheça o seu público e a gente vai falar melhor mais adiante, tá? E mídia, canal, defina quais são os canais que você vai utilizar, os mais adequados para onde o seu público se encontra. Você vai usar uma rede social? Qual rede social?